Minha vida não passa se você não passar Coração na boca se você me olhar Será que tá sabendo? Eu deixei escapar O povo comentando, eu sei que vai rolar Parou na minha frente, eu não vou segurar Te amo mais que ontem, mesmo que amanhã Seu beijo me enlouquece, doce fogo e hortelã Perfume de desejo, olhar de sedução Você tem a medida certa do meu coração Te amo mais que ontem, menos que amanhã Seu beijo me enlouquece, doce fogo e hortelã Perfume de desejo, olhar de sedução Você tem a medida certa do meu coração Paixão na minha vida, meu doce veneno Até os seus amigos já estão sabendo Cada vez mais difícil de me controlar Cada canção no rádio só me faz chorar Pra ver você agora, não vou segurar Te amo mais que ontem, menos que amanhã Seu beijo me enlouquece, doce fogo e hortelã Perfume de desejo, olhar de sedução Você tem a medida certa do meu coração Será que tá sabendo? Eu deixei escapar O povo fomentando, eu sei que vai rolar Parou na minha frente, eu não vou segurar Te amo mais que ontem, menos que amanhã Seu beijo me enlouquece, doce fogo e hortelã Perfume de desejo, olhar de sedução Você tem a medida certa do meu coração Te amo mais que ontem, menos que amanhã Seu beijo me enlouquece, doce fogo e hortelã Perfume de desejo, olhar de sedução Você tem a medida certa do meu coração Te amo mais que ontem, muito menos que amanhã Mais que ontem, muito menos que amanhã Acabou o fim da linha, chegou pra você Eu te dizia que uma hora iria me perder O que te fez pensar que o tempo fosse apagar Todo desprezo e as vezes que me fez chorar Diz o ditado, quem apanha nunca esquece O seu amor na minha garganta já não desce Procure agora um outro ombro pra chorar Qual seria o motivo pra eu não te abandonar? Não fico mais sem quem me peça socorro Não vai mais mudar o jogo, não consegue mais me dominar Eu tenho planos pra minha vida de novo Pois esse meu coração já tá cansado de te perdoar Não fico mais sem quem me peça socorro Não vai mais mudar o jogo, não consegue mais me dominar Eu tenho planos pra minha vida de novo Pois esse meu coração já tá cansado de te perdoar Acabou o fim da linha, chegou pra você Eu te dizia que uma hora iria me perder O que te fez pensar que o tempo fosse apagar Todo desprezo e as vezes que me fez chorar Diz o ditado, quem apanha nunca esquece O seu amor na minha garganta já não desce Procure agora um outro ombro pra chorar Qual seria o motivo pra eu não te abandonar? Não fico mais sem quem me peça socorro Não vai mais mudar o jogo, não consegue mais me dominar Eu tenho planos pra minha vida de novo Pois esse meu coração já tá cansado de te perdoar Não fico mais sem quem me peça socorro Não vai mais mudar o jogo, não consegue mais me dominar Eu tenho planos pra minha vida de novo Pois esse meu coração já tá cansado de te perdoar Meu coração já tá cansado de te perdoar Meu coração já tá cansado de te perdoar Eu tenho planos pra minha vida de novo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto